Bom, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer o bolso lateral, né? Bolso de abrigo, normalmente, que a gente chama. Então, o que eu fiz aqui, tá? Peguei uma frente, os dois bolsos e uma costa, tá? O bolso da frente, ele vai ter pique. O bolso das costas não precisa ter pique, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Normalmente, a gente tem uma dobra de 4 centímetros de elástico, que a gente faz isso daqui, né? Então, eu já coloquei 4 centímetros de elástico, a dobra mais 4 centímetros, mais 4 centímetros que eu desci a partir do elástico onde vai começar o bolso, 15 centímetros de bolso e depois mais a partezinha onde finaliza ele aqui, tá? Então, são vários piques que a gente coloca. O segredo é ter todos os piques certinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Existem duas formas de fazer. Uma ficando um quadradinho pra cá e outra ficando bem rente. Eu vou fazer ficando um quadradinho pra cá, tá? A gente vai começar, se a gente quer que tenha essa medida aqui, a gente vai começar em cima do pique e em cima do pique, tá? Então, juntei direito da frente com o direito do bolso que tem os piques. Vou colocar bem certinho em cima dos piques e vou começar aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar 2 centímetros. Tem pessoas que acham que é melhor já ter esse recortezinho aqui, tá? Não, melhor que faça aqui e depois a gente dê o pique certinho onde vai finalizar o bolso, onde a gente vai fazer a virada, tá? Então, eu vou entrar 2 centímetros. O que vocês podem fazer é um pique já de 2 centímetros, tá? Então, ele vai vir até aqui assim, tá? Aqui, já vou marcar aqui o outro também. Tá? 2 centímetros. Então, é essa entrada aqui e depois a gente vai passar em cima aqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou me basear mais pelas linhas guias da máquina, mas já tenho aqui uma base mais ou menos. Então, vou vir até ali o pontinho e 2 centímetros, mais um pontinho. Giro. E vou vir até aqui assim, ó, gente. Até aqui, ó. Vamos lá. Vou me guiar aqui assim, 2 centímetros. E vamos lá. E aqui, aqui. Cheguei aqui, gira e... Bem retinho, ó. Aqui e finaliza. O que eu vou fazer agora, tá? Fiz aqui, ó. Vou fazer o pique aqui assim, ó. Pra poder girar. Bem rente ao cantinho. Bem rente ao cantinho. Bem rente. Aqui. Bem rente ao cantinho. Vamos lá. Tá bem pertinho do cantinho? Agora eu vou girar. Vou girar. Vou jogar pra lá. E aqui, como eu fiz o pique bem certinho ali, ó. Ele automaticamente já vai fazer o formato do bolso. Nesse momento a gente faz o pês pontinho. Vamos lá. Só vai dar ruguinha aqui assim, se vocês não fizerem bem rente ao ponto, tá? O piquezinho tem que ficar bem rente. Vamos lá. Fazer uma largura, um pezinho de máquina. Mais um. E gira. O meu cantinho, eu gosto de ajudar com a mão, porque eu acho que foi mais certinho, né? Vamos lá. Finalizando aqui. Mais um pontinho. Girei aqui e finaliza. Finalizei. Aqui, ó. Então, já ficou com o pês pontinho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o bolso, que não tem pique. Tá? Vou colocar ele bem em cima, porque ele vai ficar bem certinho em cima. Aqui, eu já passei a over pra limpar, tá? Mas não precisaria. Vocês poderiam fechar agora com a over. Mas como eu já fechei e já limpei os dois na over, eu vou passar uma retinha aqui, tá? Então, vamos lá. Unir os dois. Vamos lá. Unir os dois bolsos. Como eles são bem iguaizinhos, é só ir colocando um em cima do outro e ir fazendo a costura. Tá? Isso é muito importante que eles sejam iguais, gente. A única coisa que vai mudar entre um e outro são os piques. Vocês também podem cortar ele como par, digamos assim, né? Dois pares. Mas só faz pique num par. É o mesmo modo. O mesmo modo. Finalizei. Já temos um bolso, né? Aqui assim, já temos o bolso. Agora, o que vamos fazer? Colocar as costas aqui. Direito com direito. Eu peguei a do bolso social, mas desconsiderem, né, gente? Direito com direito. E vamos unir. Aqui também. Ele ia unir na over, tá? Como eu tô mostrando tudo na reta, Eu vou fazer na reta aqui pra vocês, tá? Porque aqui nesse momento eu não teria que limpar tudo isso aqui. Você tem que fazer na over, tá, gente? Eu vou fazer... A menos que você já tenha feito a limpeza, né? Fazendo a passada over, aí não tem problema, ó. Vou me guiar aqui. Me guiar aqui um centímetro. Vamos lá. Aqui assim vai descer, ó. Que é onde tem meu bolso. Se depois vocês quiserem fazer um arrematezinho, um travete ali, melhor, tá? Porque, às vezes, pode acontecer de forçar muito o bolso quando coloca a mão. E aí dá problema, né? Aí, normalmente, rasgam, enfim, né? Dependendo do tecido. Então, se quiserem fazer um travetezinho ali, tranquilo. Aqui, ó. Agora vamos abrir. Temos um bolso lateral. Aqui, normalmente, eu deixei pra fazer essa dobrinha aqui, ó. Que seria a do elástico. E vai ter aqui o bolso. Tá? O elástico iria vir até aqui. Mais ou menos uns quatro centímetros abaixo. Começa o bolso. Bem simples, né? Essa entrada aqui é que vocês têm que cuidar. Qual é a entrada que vocês querem fazer? Se vocês querem maiorzinho ou querem ela menorzinha, né? Querem que fique bem rente aqui, né? É só diminuir essa entrada aqui que eu fiz de dois centímetros.